Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estou de volta para comentar hoje a lição de número 11, que tem como tema as consequências do pecado de Davi. O texto áureo diz Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te sejas por mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10 Verdade prática O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. O objetivo geral da lição é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Os três objetivos dessa lição são eles, primeiro, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento. Segundo, mostrar a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Terceiro, elencar as consequências do pecado de Davi. Então, são esses três objetivos que iremos atingir nessa lição e tiraremos grandes aprendizados para aplicação na nossa vida pessoal, no dia a dia. Antes de darmos início à introdução dessa aula, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhando a Bíblia. E ative o sininho ao lado do nome que está por baixo, inscrever-se. Todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, uma nova pré-aula aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para você e você recebe o nosso conteúdo em primeira mão. Depois de se inscrever e ativar o sininho, deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda também no crescimento do canal. O YouTube entende que quando as pessoas se inscrevem no canal e deixam joinha nos vídeos, é porque elas estão gostando do conteúdo e o YouTube dá uma exposição maior aos nossos vídeos. O terceiro pedido é, deixe um comentário aqui por baixo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Eu faço questão de responder todos os comentários que são deixados aqui em nossos vídeos. O quarto pedido é, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que também dessa forma você ajuda ainda mais no crescimento do canal. Então esses são os pedidos e o canal está crescendo bastante, já estamos com cerca de 12.800 inscritos, para a glória de Deus. E eu só tenho que agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no canal Compartilhando a Bíblia, semanalmente. E eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas estão sendo edificadas e abençoadas através desses ensinamentos. Então vamos agora para a introdução. O assunto dessa lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo. Lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Então, hoje nós iremos estudar as consequências do pecado ou dos pecados que Davi cometeu. Na lição passada, lição de número 10, nós estudamos o tema O pecado do homem segundo o coração de Deus. Então, percebemos que Davi cometeu vários pecados. Aqui na lição, o autor lhe dá ênfase a dois pecados, que no caso o adutério e também o homicídio. Mas, antes do adutério e antes do homicídio, o primeiro pecado que Davi cometeu foi o pecado da cobiça. Então, na lição passada, estudamos os três pecados, esses três pecados. A cobiça, estudamos o adutério e também os homicídios. Tendo em vista que não foi apenas Urias que morreu naquela tentativa de Davi ocultar, em cobrir o seu pecado, quando escreve uma carta e ele estava tão cego e ele estava tão desviado de Deus, que ele escreve a carta pedindo que colocasse Urias na frente da peleja, onde os homens fossem mais valentes, para que Urias morresse. E ele entrega a carta a Urias, para que Urias vá e entregue a Joab, o seu general. Então, perceba que ele ainda tem essa capacidade de entregar uma sentença de morte nas mãos daquele que estava sentenciado. Então, o homem estava completamente desviado. Então, estudamos o pecado, mas não entramos nas consequências, porque seria o tema desta lição de hoje. Então, aqui agora nós vamos estudar o conceito sobre pecado no Antigo e no Novo Testamento. Também vamos entrarmos nas consequências que esses pecados eles geraram, eles trouxeram para o rei, para dentro da sua própria casa. Então, veremos que Deus, ele não tolera o pecado. Nem aqueles que pecam ficam impunes, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você plantar coisas boas, você irá colher coisas boas. Lógico que, muitas vezes, pessoas boas, que plantam coisas boas, acabam colhendo coisas más, desagradáveis. Agora, imagine pessoas que, por sua natureza, elas sempre plantam coisas ruins, maldades. Ela, certamente, colherá coisas horríveis. E, ainda que nesta terra, ela venha desfrutar de alguns privilégios por algum período de tempo, ela sofrerá as consequências. Tanto aqui, e se não se arrepender, no juízo final será condenada. Então, o primeiro tópico diz o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, malignidade e perversidade, revolta e rebelião, iniquidade e culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Então, perceba que não encontramos nada de bom nos frutos do pecado. Então, só encontramos aqui o quê? É ofensas ao Criador. Então, quando o homem, ele decide entrar por este caminho do pecado, da desobediência, porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Isso está claro, nós podemos fazer essa leitura no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59, versículo 2, deixa muito bem claro que não existe nenhuma vantagem no pecado, não existe nem um bem no pecado. Olha só o que o profeta diz. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. É por isso que o pecado é considerado como uma barreira, como se fosse um muro, que faz uma divisão entre o homem e Deus. Bem sabemos que o pecado, ele não surgiu por acaso. O pecado, ele surge primeiro. A primeira queda, ela aconteceu na eternidade, quando o querubim, ele resolve maquinar o plano de ser semelhante ao Altíssimo, roubar a glória de Deus. Então, ele sofre as consequências, a punição, por tentar usurpar o poderio do Criador. Ele deixa o orgulho invadir o seu coração, e com isso, ele consegue influenciar e atrair uma terça parte dos anjos, e com isso, todos eles recebem a dura consequência de serem expulsos do céu. Deus cria o homem e a mulher, colocam ambos no Jardim do Éden, e lá a serpente, o diabo, através da serpente, engana a mulher, e a mulher cai. O homem também cai. Eles transgridem, eles desobedecem. Uma ordem da parte de Deus. Uma ordem direta que Deus tinha dado ao homem, e que o homem tinha transmitido para a sua mulher. Ambos agora desobedecem. Uma ordem que tinha vindo da parte de Deus. Com esta queda, veio as consequências. Morte e também a expulsão deles de dentro do paraíso. Eles perderam o direito de comer do fruto da árvore e da vida. E agora, as consequências vieram para o homem, para a mulher, para a serpente, e até para a terra, que não tinha nada a ver com os erros que o homem e a mulher tinham cometido. Mas quando nós vamos para o livro de Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 12 diz, pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, perceba que as consequências do pecado que os nossos pais, Adão e Eva, cometeram, atingiu toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. E no capítulo 3, do livro de Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, perceba que eles estavam destituídos, separados da glória de Deus, porque o versículo que lemos no livro do profeta Isaías 59, 2, diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão, ou seja, divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Então, percebemos que o homem, ele peca e ele é punido com as consequências do seu pecado. Porque o pecado é uma transgressão às leis divinas e Deus, quando ele fala através da boca do profeta Isaías, que as iniquidades ou os pecados fazem uma divisão, é através desse pecado que o homem comete, que o elo é quebrado. É como se a aliança fosse quebrada e a única forma do homem retornar à comunhão com Deus é através da confissão e do arrependimento. Perceba que muitas vezes as pessoas elas reconhecem o seu erro, elas reconhecem que é pecado, mas muitas vezes elas não se arrependem do seu pecado. no caso de Davi nós entendemos que só houve arrependimento depois que o profeta Natan é enviado por Deus para repreendê-lo. Aqui no segundo tópico diz a repreensão do profeta Natan ao rei Davi e o primeiro subtópico fala sobre uma consciência morta. No Novo Testamento nós chamamos isso de mente cauterizada. Nós podemos ler a primeira carta de Paulo de Motos capítulo 4 versículo 2 diz pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência ou seja é como se pegasse um ferro aqueles ferros de marca boi e você queimasse a sua mente ou seja chegasse no seu cérebro e você marcasse claro que temos consciência que a nossa consciência não é o nosso cérebro mas são os nossos pensamentos sentimentos então é como se você se acostumasse com o pecado e o pecado não surtisse mais nenhum efeito você pecasse como se nada tivesse acontecido é como o caso das pessoas que são homicidas diz a psicologia que no primeiro assassinato que essa pessoa comete ela fica apavorada mas o segundo ela já não sente mais todo aquele pavor não no terceiro ela quase não tem mais nenhum sentimento e quanto mais ela vai matando ela perde completamente é esta consciência de de sentir é uma dor ou de sentir um remorso ou de se arrepender porque ela já se acostumou então a mente cauterizada é quando você fecha tranca o seu coração para a palavra de Deus quando a palavra de Deus não surte mais efeito é você saber que está errado e você não dá lugar para a palavra de Deus entrar no seu coração para você se arrepender e você renunciar ao pecado então perceba que Davi ele tinha entrado por este caminho quando diz que a sua mente a sua consciência estava morta de fato a sua consciência ela estava morta e aqui na lição diz o seguinte a consciência do rei Davi estava morta foi necessária uma alegoria do profeta Natan relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriar da cordeirinha única e amada de um pobre então perceba que quando Davi ele envia aquela carta por mãos de Urias a Joab quando ele recebe de volta a notícia por parte de um mensageiro Davi com sua mente cauterizada ali ele tinha plena consciência de que o seu plano tinha sido um plano perfeito que o seu crime não seria descoberto que não haveria punição para ele então ele diz ao mensageiro e disse Davi ao mensageiro isso está no capítulo 11 no versículo 25 de 2 Samuel assim dirás a Joab não te pareça isso mal aos teus olhos pois a espada tanto consome este como aquele esforça tua peleja contra a cidade e a derrota esforça esforça tu assim então perceba que ele não sentiu nenhum remorso nem arrependimento ele não esforça nenhuma reação de um homem temente a Deus sabendo que ele tinha cometido aqueles três crimes acobiço adultério e também a morte o assassinato de Urias e de outros soldados ele apenas disse a espada tanto mata do lado de lá quanto do lado de cá ele não foi aquele Davi que chorou pela morte de Jônatas e pela morte também de 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 Saul ele não foi aquele Davi que ele tinha aquele sentimento de compaixão quando ele presenciava ou chegava aos seus ouvidos alguma injustiça bem pelo contrário então Davi ele começa a pensar agora eu estou em paz meu plano ele foi bem sucedido agora eu posso me apropriar da mulher de Urias tendo em vista que Urias morreu agora a sua esposa ela pode casar-se com outra pessoa uma prova é que o próprio Deus quando repreende ele através de Natan Deus diz que tinha dado a Davi as mulheres do seu senhor ou seja as mulheres de Saul agora pertenciam a Davi e Davi podia tomá-las legalmente tendo em vista que Saul o marido daquelas mulheres tinha morrido então Davi podia casar-se legalmente com Batisseba tendo em vista que o seu esposo tinha falecido da mesma forma que Davi casou-se legalmente com Abigail mas o fato é que as consequências vieram não foi tão somente pelo fato dele ter tomado Batisseba como sua esposa porque isso ele podia fazer legalmente desde que ele não tivesse sido o mandante do crime desde que Urias tivesse ido para a batalha e tivesse morrido na batalha sem que tivesse a intervenção do rei Davi então desta forma Batisseba ficaria viúva estaria livre para casar-se novamente e Davi poderia tomá-la como sua esposa mas a indignação por parte de Deus como diz aqui no versículo 27 do capítulo 11 e passado o luto enviou Davi e a recolheu em sua casa ele foi por mulher e ela lhe deu um filho porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do senhor então perceba que ele foi e trouxe a mulher e casou-se com ela e ela lhe deu um filho porque na verdade ela já tinha engravidado e esse foi o maior motivo de Davi tramar todo esse plano diabólico para tirar a vida de Urias já que os seus outros planos não tinham sido bem sucedidos de fazer Urias deitar-se com a sua esposa e pensar que o filho era de Urias então ele agora faz toda essa trama Deus viu aquilo como algo mal algo perverso algo pecaminoso que Davi havia cometido em oculto ele cometeu em oculto e agora Deus promete que faria isso na presença de todo Israel debaixo do sol no segundo subtópico o tópico 2 nós vemos a coragem do profeta Natan em ir até a presença do rei e denunciar o seu pecado e o interessante que nesta parábola ele diz que existia em uma certa cidade dois homens um homem muito rico e outro homem pobre um camponês aquele homem rico tinha muitas ovelhas e vacas mas o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha que ele criara desde pequena e aquela cordeirinha era muito amada dormia no seu regaço e aquela cordeirinha tinha crescido com os seus filhos então perceba que nesta alegoria ou nesta parábola que o profeta conta ele diz que veio um viajante e se você é do tipo de pessoa que gosta de alegorizar uma parábola encontrar um significado para todos os elementos eu encontrei um significado para este elemento chamado de o estrangeiro que veio a casa daquele homem rico o homem rico era o próprio rei o homem pobre bem sabemos que era Urias o seu soldado a cordeirinha era a sua esposa Batisseba e o viajante que veio a casa do homem rico era o seu desejo então quando veio este desejo a casa do homem rico ou seja ao próprio rei nos seus pensamentos seus desejos íntimos quando eles vieram quando ele bateu o olho na mulher aqui veio este desejo ou seja veio o viajante foi o que aconteceu ao invés dele dar a este desejo a este viajante as mulheres que Deus já tinha entregado para ele ele deu a este desejo a cordeirinha de Urias que no caso era sua esposa Batisseba e com isso Davi ele foi atraído pelas suas próprias concupiscências que é o que está escrito no livro de Tiago no capítulo 1 o versículo 14 e 15 diz mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte então foi exatamente isso que aconteceu Davi ele tinha a decisão de resistir mas ele não resistiu também no livro de Tiago no capítulo 4 versículo 7 diz sujeitai-vos pois a Deus resisti ao Tiago e ele fugirá de vós mas Davi ele não resistiu ele certamente continuou olhando admirando e ali surgiu os desejos a cobiça e ele resolveu perguntar aos seus soldados quem era aquela mulher e foi lhe informado que era a mulher de Urias e ele deu continuidade a todo aquele plano que terminou no adultério e na morte de Urias subtópico de número 3 traído a generosidade divina quando o profeta Natan vai até ele repreendê-lo deixa muito claro que Davi ele tinha traído a generosidade a bondade de Deus porque Davi ele vinha de uma família pequena de uma família humilde mas Deus resolveu escolhê-lo para reinar sobre todo Israel e Deus livrou a Davi das mãos de Saul e também das mãos dos seus inimigos e agora Davi ele comete um ato tão terrível em Israel tão terrível aos olhos do Senhor e Deus ele diz que Davi ele tinha traído a sua generosidade a sua bondade e que mesmo Davi sendo rei a espada não se apartaria da sua casa e no terceiro subtópico as consequências do pecado ela começa a vir à tona o que nós entendemos com isso é que às vezes cometemos algum pecado e achamos que Deus ele ele deixou passar batido mas pelo fato de Davi ele comete esses crimes e em um período de um ano nada aconteceu estava tudo normal ele agora toma a mulher de Urias como sua mulher e a criança nasce ele começa agora a dar carinho a dar amor àquela criança imagine a felicidade de um pai quando ele quando ele quando a criança nasce quando ele toma a criança em seus braços todo o cuidado que ele tem todo o carinho todo o amor todo o afeto então Davi ele achou que aquilo tinha passado batido nada ia acontecer ele estava com a mulher ele tinha agora essa criança recém-nascida e a sua mente ela estava uma mente é cauterizada os crimes que ele cometeu não estava ali afligindo para ele estava tudo bem mas Deus não deixa que o pecado ele fique o pecador ele fique impunho dos seus pecados casos semelhantes a esse do rei Davi acontecem irmãos ainda acontecem nos dias de hoje aqui na capital há cerca de dois anos há três anos atrás um pastor assembleano homem de Deus era um homem que Deus usava muito homem que Deus usava em profecia e a palavra de Deus na boca daquele homem era cumprida as pessoas que conheciam de perto pessoas que tinham sido pastoreadas por ele davam um bom testemunho daquele homem aquele homem ele vai para o interior pastorear e aquele homem ele comete agora um pecado de adultério ele tem um relacionamento se envolve em um relacionamento com uma jovem e ele para ocultar aquele relacionamento ele tenta trazer a jovem para a capital para que as pessoas não desconfiasse nem descobrisse o seu adultério essa é uma história real verídica não é testemunho de A ou B foi algo que realmente aconteceu um pastor aqui da proximidade foi ser um advogado desse irmão porque o que aconteceu foi o seguinte após ele se envolver nesse adultério essa jovem ela tinha um namorado ela tinha terminado o relacionamento e o jovem tinha se convertido e ele queria reatar esse relacionamento com a jovem e um certo dia em uma santa ceia geral aqui do estado de Sergipe aquele pastor vem do interior para essa santa ceia e ele chama aquele jovem para acompanhá-lo e diz que os familiares do jovem queriam vir também mas ele diz que não tinha mais espaço no carro mas ele veio somente com aquele jovem no carro para a santa ceia ele participa do culto participa da santa ceia e depois quando sai da santa ceia leva aquele jovem no seu carro para um lugar meio bem afastado onde não tinha pessoas ele leva aquele jovem para a beira do mar e ele tira a vida daquele jovem os planos daquele pastor era amarrar o jovem com várias gravatas e em pedras e jogar no mar para que o corpo afundasse mas quando ele bota o seu carro para a areia o carro atola os pneus ele não consegue tirar o carro e como ele não poderia tirar o carro que estava atolado perceba como o salmista diz que um abismo chama outro abismo pecado gera pecado ele resolveu abandonar o carro procurar a polícia e prestar uma queixa dizer que ele foi sequestrado e que depois de várias horas várias horas os sequestradores resolveram soltar ele e levar o jovem a polícia depois encontra o carro dele o jovem morto lá dentro do carro o porta-mala cheio de gravatas e pedras e quando ele foi a primeira vez que ele foi até a delegacia o delegado suspeitou dele ele procura advogado o advogado vai fazer todo o percurso que ele fez com o carro para ver se existia algum ponto com câmera que pudesse comprovar a versão dele para que pudesse apresentar a defesa e quando aquele homem aquele pastor assembleano foi chamado novamente na delegacia ele fugiu então foi comprovado que ele foi quem tinha matado o jovem para encobrir o adultério então perceba que casos como esse de Davi ainda continua acontecendo e certamente irá acontecer em maiores proporções nos dias que nós estamos vivendo tendo em vista que a maioria das pessoas dos cristãos hoje em dia não tem mais temor a palavra não tem mais desejo de participar da escola bíblica dominical dos cultos de doutrina não zelam mais pela saúde espiritual hoje em dia as pessoas querem se vestir de qualquer forma de forma escandalosa vão para a igreja como se estivesse indo para um prostíbulo para uma boate para qualquer local que não seja a casa de Deus então hoje em dia outro dia eu estava vendo uma pregação do pastor Juarez e ele disse que passando no carro ele para o carro ele estava com a sua esposa e naquele carro ele mostra uma mulher prostituta que estava no seu ponto fazendo vida tentando vender o seu corpo e ele olha para sua esposa e diz olha para aquela mulher e eu te pergunto quem está mais bem vestida ela ou muitas crentes em nossas igrejas e com tristeza nos olhos a mulher olha para ele e diz aquela prostituta ela está mais bem vestida do que muitas crentes de nossas igrejas então perceba que isso contribui claro que não isenta o homem de cometer tais pecados porque existe sim uma decisão ele pode rejeitar ele pode resistir mas sejamos sinceros e sejamos honestos que hoje em dia dentro de nossas igrejas você muitas vezes tem que cultuar de olhos fechados porque algumas irmãs não sabem como se sentar com as suas saias curtas muitas vezes com as pernas abertas mostrando as suas partes íntimas então perceba que a tendência daqui para frente é que casos como esse adultérios pecados venham a acontecer em proporções maiores porque hoje em dia as pessoas estão contribuindo ainda mais para que o homem e a mulher eles venham pecar mesmo dentro da casa de Deus vemos aqui que Davi ele começa agora ver as consequências primeira consequência a morte da criança Deus não permitiu que a criança sobrevivesse e aí muitas pessoas dizem mas por que Deus vai punir a criança por um erro dos pais porque aquela criança ela teria direito ao trono e as pessoas iriam zombar caçoar iriam chamar de bastardo de fruto de adultério fruto de pecado então por isso Deus permite que a criança ela morra mas bem sabemos que a criança não tinha cometido nenhum pecado então aquela criança ela foi salva e era uma forma de punir o seu pai de punir também a sua mãe Davi jejuou sete dias sem se alimentar mas não teve jeito então perceba que existem muitas vezes pecados que nós cometemos que a oração não vai adiantar Davi orou e jejuou mas a criança morreu então muitas vezes nós estamos orando por pessoas ou por causas que é fruto de pecado e Deus não vai responder a pessoa está doente é fruto de um pecado de uma transgressão ela não se arrependeu ela não pediu perdão e ainda que tenha se arrependido que tenha pedido perdão muitas vezes ela vai ter que arcar com as consequências e aí não adianta oração não adianta campanha não adianta jejum porque não vai sobreviver em seguida vem o que? vem o estupro de Aminon a sua meia irmã Tamar logo em seguida vem a trama de Absalão Absalão faz um banquete vai até a presença de Davi pede para que o seu irmão meu irmão Aminon que era o filho mais velho de Davi vá até este banquete ele insiste e o rei permite e lá ele trama com os seus servos para que quando Aminon estivesse embriagado os seus servos fossem matassem perceba que não foi totalmente Absalão que cravou a espada ou cravou a faca ou a lança em Aminon foi os servos de Absalão mas como Absalão foi o mandante o crime foi imputado para Absalão assim como a morte de Urias para Davi depois vem Absalão se revolta contra Davi ele começa a roubar o coração da nação israelita as pessoas que subiam para consultar o rei ele parava as pessoas no meio do caminho ele pegava na mão ele beijava ele dizia como eu gostaria de ser rei em israel para julgar as vossas causas vocês não tem quem vos ouçam e eu gostaria de ser essa pessoa e a bíblia diz que com isso Absalão furtava o coração de todo israel ao ponto que ele se rebela contra o seu próprio pai Davi tem que fugir e nós vemos no segundo Samuel no capítulo 16 o versículo 22 diz e estenderam pois para Absalão atenda no terrado no terrado e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o israel então perceba que ele começa agora a desonrar desvalorizar o seu pai possuindo as suas concubinas na presença de todo israel então perceba que a espada estava vindo a casa de Davi e não iria se apartar mais a frente nós vemos Joab matando Absalão Joab ele era um homem vingativo e a bíblia diz que quando Aminon quando Absalão mata seu irmão Aminon e ele foge depois que ele retorna ele manda seus servos chamarem a Joab e Joab se recusa a ir até a presença de Absalão isso está no capítulo 14 versículo 29 e 30 mandou pois Absalão chamar Joab para o enviar ao rei porém não quis vir a ele e enviou ainda a segunda vez e contudo não quis vir então disse aos seus servos vê diz ali o pedaço de campo de Joab pegado ao meu e tem servada nele e de ponde-lhe fogo e os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo então Joab se levantou e veio a Absalão em casa e disse porque puseram os seus servos fogo ao meu pedaço de campo que é meu então por causa disso mais à frente Joab para se vingar por causa deste campo ele mata Absalão então perceba que a espada vem de dentro da sua própria casa como cumprimento da palavra do Senhor pela boca do profeta Natan então nessa lição nós vemos que o pecado ele traz consequências o pecado é algo que parece ser doce mas o final é amargo como o fel o pecado é algo que mostra para você uma facilidade algo gostoso algo que você pode fazer e que você vai gostar mas as consequências elas são desastrosas Lúcifer peca é expulso do paraíso e tem como sentença o fogo eterno depois que todas as coisas forem julgadas Adão e Eva peca são expulsos do paraíso Adão tem que trabalhar para comer do suor do seu rosto Eva ela passará da luz aos filhos sentindo dores de parto porque Deus multiplicaria as suas dores a serpente também é castigada e passa a rastejar mas Deus foi misericordioso mandou o profeta para denunciar o erro de Davi Davi ele reconhece e mais importante do que reconhecer é se arrepender ele confessa o seu pecado a Deus ele diz pequei contra ti somente contra ti pequei e no salmo 51 ele faz essa a declamação ele confessa o seu pecado reconhece que o seu pecado não foi somente contra Urias contra Matisseba mas principalmente contra Deus todo pecado primeiramente é contra Deus porque o pecado é uma transgressão é uma iniquidade o pecado é algo que em outras palavras é uma desobediência é você você se afastar daquilo que é bom e praticar aquilo que é mal ou em outros casos a omissão porque aquele que sabe fazer o bem e não faz também comete pecado então nós vemos no salmo 51 ele dizendo no versículo 4 contra ti contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares então ele reconhece e ele diz mais não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me alegria da salvação e susteme como um espírito voluntário o homem quando ele está no pecado ele reconhece ele sabe que está em pecado ele sabe que está desagradando ao senhor mas muitas vezes ele está em um grau de pecado tão avançado que ele não não consegue ou não quer mais se libertar porque ele sabe que para ele se levantar ele vai ter que deixar de pecar o homem que ele está em um ato de adultério com um amante ele sabe que para ele se levantar ele precisa deixar a amante e muitas vezes eles não estão dispostos a abandonar os seus prazeres para receber de Deus a alegria da salvação novamente e Davi aquele pede para Deus para dar de volta a alegria da salvação e a alegria da salvação vem por intermédio da confissão e do arrependimento e ele conseguiu por causa da sua humildade que venhamos ser humildes para quando errarmos confessarmos os nossos erros os nossos pecados nos arrependermos de verdade para que as misericórdias do Senhor elas nos alcancem e nos perdoem e lembre-se sempre que Deus ele sempre está disposto a nos perdoar quando nós nos arrependemos de todo o coração espero que você tenha gostado dessa lição se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e um forte abraço e até o próximo vídeo próxima semana se assim o Senhor permitir um beijo no coração Deus abençoe tchau